Olá, sejam bem-vindos, começa mais um vídeo no nosso canal e as chuvas que caem em Santa Catarina, acaba interditando aí a Serra Dona Francisca no Planalto Norte de Santa Catarina, você que está me acompanhando aí, vídeo aí no site de notícias ou nada demais, nós vamos apresentar mais um vídeo para você, mas a situação segue bem complicada aí para o norte do estado e você vai acompanhar tudo agora aqui no nosso canal, peço a você o like, se inscreva, comenta e compartilha o nosso vídeo para que mais pessoas venham para o canal, vamos colocar aqui mais um vídeo, a gente já entra na matéria, olha essa imagem aí família, o caminhoneiro perdeu a direção e o caminhão caiu aí numa pequena ribanceira, segundo a informação, não houve aí feridos fatais, ninguém se machucou, mas vocês por aí imagina a situação que está agora nas rodovias em Santa Catarina, aqui você também tem outro vídeo mostrando aí ó, essas imagens que você tá vendo aí, elas estão por várias regiões de Santa Catarina, principalmente aí nessa região norte aí do estado, ainda de acordo com o site de notícia, olha o tanto de terra aí gente, nesse caso aí na rodovia não tem como subir nem como descer, você viu que no momento ali um dos caminhoneiros que estão na rodovia, ele deixa bem claro que é impossível descer ou subir por conta dessa situação, por conta exatamente do deslizamento, um dos alertas vermelho máximo para o estado, principalmente para essas áreas, Joinville e tantas outras áreas, é exatamente a questão envolvendo aí o deslizamento, vamos colocar aqui ó, o vídeo, vou colocar o vídeozinho aqui para vocês, olha isso daí gente, olha isso, vamos colocar em tela aberta aqui para vocês poderiam ter uma ideia melhor aí, olha o tanto de terra que tá descendo, agora vocês imaginem, um acumulado de chuva que ainda está para cair no estado, segundo as informações aí do próprio IMET, da defesa civil dessas regiões, é esperado chuva até quarta-feira, era o alerta até amanhã, mas pelo que parece vai até quarta-feira aí essa situação, vamos pegar aqui a matéria? Chuva causa do deslizamento de interdita Serra Dona Francisca no Planalto Norte, após a queda de barreira, caminhoneiro sofreu um acidente no local, que é exatamente aquele caminhão que vocês viram ali no momento em que eu mostrava a matéria, a chuva intensa na região causou deslizamentos de terra e vegetação durante a tarde dessa segunda-feira, na Santa Catarina 418, ou seja, essas imagens foram de agora à tarde, conhecida também como Serra Dona Francisca em Campo Alegre, região do Planalto Norte catarinense, o trecho precisou ser totalmente interditado, então ó, exatamente neste trecho, é que aconteceu um acidente, ó lá, estão vendo? De um lado filmado, de um lado depois filmado do outro lado, e você vê que o caminhoneiro diz que não tem como descer. Vamos lá, ainda de acordo com eles, queda de barreiras acontecer em dois pontos, sendo que uma delas foi no quilômetro vinte e um, aonde um caminhoneiro perdeu o controle do veículo e desceu um pequeno barranco no local, ninguém ficou ferido nessa ocorrência, que é exatamente aí, olha lá as rodas de trás do caminhão, ou o que a gente chama aí os eixos, né, do caminhão ficou ali praticamente todo suspenso aí no ar, família. Por volta das dezesseis horas de hoje, equipes já trabalhavam no local para desobstruir a via, informou a Polícia Militar Rodoviária Federal. Outro ponto afetado foi no KM-30, queda de barreira também interditou totalmente o trecho, que é isso que você tá vendo aí, ó, o asfalto totalmente tomado, aí você vê não só a lama, a terra, mas também a vegetação. Aqui você tem outra imagem, que é exatamente o primeiro vídeo que nós mostramos aí pra vocês, ó, olha isso, não tem como transitar em uma situação como essa, né? Acidentes na região, poucas horas antes, um grave acidente foi registrado também no quilômetro quatrocentos dezoito da SC, dessa vez no quilômetro quarenta e um, duas pessoas ficaram gravemente ferida, o acidente envolveu um caminhão, um carro e um pedestre. Chovia muito no momento do acidente. Além da SC418, outra queda de barreira em rodovias foi registrada na região. Em Guaratuba, Paraná e a BR-376, que liga o Paraná-Santa Catarina, precisou ser parcialmente aí interditada após um deslizamento na via. Assim como na Serra Dona Francisca, um caminhão também se acidentou no local e não foram registradas vítimas nessa ocorrência. Então, família, você que tá comigo aí acompanhando esse vídeo, compartilha aí o seu like se você é da região aí, deixa no comentário também. Vocês estão vendo aí várias rodovias praticamente ou parcial ou total sendo aí interditada por conta de deslizamento de terra. Infelizmente, alerta esse que já foi colocado há horas atrás aí pelo próprio IMET Defesa Civil, exatamente porque o sol anda muito encharcado aí no estado de Santa Catarina. E a gente volta a qualquer momento trazendo mais vídeos e informação pra você aqui no canal. Um grande abraço, fiquem com Deus!